Termina nesse sábado, dia 5 de outubro, o prazo para filiação partidária, criação de novos partidos e estabelecimento de domicílio partidário. Quem dá mais detalhes é o chefe do cartório eleitoral, Danilo Nascimento Borges. Danilo, esses são requisitos para quem queira concorrer no próximo pleito? Isso. O candidato que for concorrer às eleições do ano que vem, ele precisa estar, pelo menos um ano antes das eleições, domiciliado no município em que ele vai concorrer e também ele tem que estar filiado um ano antes das eleições para que ele possa concorrer também. Essa data, portanto, marca exatamente um ano antes das próximas eleições? Exatamente. Esse dia 5 é uma das datas do calendário eleitoral da Lei 9.504 que estabelece essa regra de um ano antes, domicílio no município e filiação partidária no partido em que irá concorrer. A partir dessa data, Danilo, os possíveis candidatos podem mudar de partido ou isso não é autorizado mais? A partir dessa data eles não podem mais alterar o partido em que vão concorrer, exatamente porque ficariam sem esse requisito legal para poder concorrer o ano que vem. Aqui em São Sebastião do Paraíso já houve a criação de novos partidos? Toda criação de partidos e registros de partidos novos são feitas junto ao TRE e junto ao TSE. Então não existe nenhuma documentação que tramite aqui pelo cartório. Então a gente acaba não estando ciente até a criação efetiva do partido de que o partido foi criado, porque o partido ele é considerado como de âmbito nacional. Então o partido nacionalmente precisa ser criado e depois os órgãos partidários de cada estado, de cada município vão se organizando para serem criados regionalmente nos municípios. Toda essa documentação ela é trazida diretamente no cartório ou pela internet? Essa documentação de criação de partidos ela é feita diretamente no TRE depois da efetivação da criação do partido no TSE. Então são geralmente os órgãos nacionais, os partidos e os órgãos regionais que se incumbem de apresentar essa documentação junto ao TSE e ao TRE. Para tirar dúvidas ou qualquer esclarecimento, o cartório vai estar aberto nesse sábado quando termina esse prazo? O cartório ele vai atender normalmente de segunda a sexta-feira. Como nenhum documento, nenhum trâmite é necessário que ocorra aqui no cartório eleitoral, não vai ser necessário o plantão nesse final de semana. Por isso o cartório vai atender normalmente só até amanhã às 18 horas. Danilo, no caso de pessoas que queiram concorrer no próximo pleito, estejam filiadas em um partido e queiram passar para outro, qual o procedimento? Para o eleitor poder se desfiliar ao partido político, ele precisa fazer, é um ato que é dividido em duas partes. Ele precisa comunicar ao próprio partido que está se desfiliando, colher a ciência do presidente ou de algum membro da comissão executiva do partido de que apresentou aquela desfiliação. E a segunda parte, apresentar isso ao juiz eleitoral comprovando que cientificou o partido do pedido de desfiliação. A partir de então ele vai estar desfiliado do partido político, ele aguarda ao menos 24 horas e se filia a um novo partido. Então isso tudo tem que ser feito antes do prazo do dia 5 agora, 5 de outubro, se esse eleitor quiser concorrer ao pleito do ano que vem. Danilo, uma última pergunta, contra a revisão biométrica, que a gente vê muitos anúncios na TV, São Sebastião do Paraíso está com esse serviço? A revisão biométrica que a gente tem visto bastante inserções do TSE, referente a esse tema, aqui em Paraíso e em São Tomás de Aquino, que são os dois municípios da nossa zona eleitoral, ainda não há previsão da realização da revisão biométrica. Quando for haver a revisão biométrica, a gente deve fazer uma divulgação maior para a população ficar ciente. Obrigada pelas informações, Danilo. Nós voltamos aos estúdios do Sudoeste Acontece. Obrigado. 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 Obrigado.